Eu quero te ensinar nesse vídeo a expressão have you ever. Quando você quer perguntar para alguém se ela já fez alguma coisa, se ela já fez outra coisa, você vai usar have you ever. E depois do have you ever, você vai usar a terceira forma do verbo, o verbo no participio. Por exemplo, tem uma música muito famosa que tem a seguinte pergunta, have you ever seen the rain? Você já viu a chuva? Se fôssemos traduzir ao pé da letra a expressão have you ever seen the rain, essa frase, ficaria assim, você já tem visto a chuva? Mas em português nós falamos você já viu, porque nós usamos o passado. Em inglês não, nós usamos o present perfect. Então, se você quer perguntar se alguém foi para algum país, have you ever been to the United States? Have you ever been to Australia? Have you ever visited São Paulo? Então, se você quer perguntar se alguém já fez algo, você vai usar have you ever. Espero que você tenha gostado dessa dica, segue o meu Instagram e te espero no próximo vídeo. See ya!